Olá, Fera! Nessa questão ele nos dá a expressão da posição, a função horária de um MHS. E a gente lembra, pelo que a gente viu em sala, que a posição de um MHS é dada por A cos φ₀ mais ωt. Se a gente comparar essas duas expressões, a gente tem alguns números aqui logo de cara, que é a amplitude, que é 0,2 metros, porque está no sistema internacional. Nós temos a fase inicial, que é o ângulo em que ele começou, que é π sobre 2 radianos. E nós temos o ω, que é a pulsação, frequência angular ou velocidade angular. Comparando aqui, ele também vale π sobre 2, só que a unidade é radianos por segundo. Como a questão quer o tempo, ele quer um tempo, eu vou tentar encontrar o tempo mais importante que nós temos no movimento periódico, que é justamente o período. E aí eu vou partir da velocidade angular, porque a gente sabe que ω vale 2π sobre o período. Como nessa questão a velocidade angular vale π sobre 2, a gente vai poder cortar o π aqui com aqui, meio pelos extremos, a gente encontra que o período é 4 segundos. Perceba que tem uma alternativa aí, que tem 4 segundos, mas não é a resposta. Porque se a gente lê com calma, ele quer o tempo que ele demora da elongação máxima, ou seja, do mais amplitude, até a posição de equilíbrio, que é o 0. Ele quer esse tempo aqui, beleza? Lembrando que o MHS fica oscilando entre o mais A, o 0 e o menos A. O MHS fica fazendo esse movimento aqui. O que é o período? O período é o tempo que ele demora para completar o ciclo. É sair do mais A e voltar para o mais A. Então, se por acaso 4 segundos é o período, é porque o tempo dele ir e voltar, que dá 4 segundos. Pela simetria, o tempo só de ida seria metade. Só de ida seria 2 segundos. Então, a gente sabe que ida e volta daria o período, dariam 4 segundos. Portanto, só a ida daria 2 segundos. Mas ele também não perguntou isso. Ele quer para sair do mais A e ir até o 0. Ele quer só esse pedaço de cal. Pela simetria, se a ida completa é 2 segundos, só a metade dela daria 1 segundo. Então, a resposta é que o tempo para sair do mais A, que é a longação máxima, e passar pela posição de equilíbrio é de 1 segundo. É 1 quarto de período. Ok? Então, forte abraço e até a próxima!